Fala galera, saudações mais uma vez do canal Pessoal, uma videoaula um pouco diferente Quero dar uma dica bem legal E acredito que seja muito útil Principalmente para você que está no Windows 11 ou 10 ou 7 E trabalha com uma quantidade bem razoável de tarefas E vai percebendo que com o tempo O Windows vai ficando um pouco arrastado Poxa, você queria Deixar ele de alguma forma Sempre fluido, rápido, tá bom? Então assim Uma videoaula passada Eu ensinei vocês a incluir algumas ferramentas No menu contexto, tá? Então Eu descobri uma alternativa bem legal Para você conseguir Incluir uma ferramenta no menu contexto E A partir do momento que você achar Que seu menu está ficando arrastado Lento Você acessar o menu contexto E fazer uma limpeza da memória RAM, tá? Ferramenta é essa aqui, ó É uma ferramenta que se chama Reduce Memory Já falei dela no canal, tá? Já falei inclusive também Dessa empresa Vou deixar o link na descrição do vídeo Qual que é a principal funcionalidade dela? É limpar aquela memória RAM Que vai ser armazenada com o tempo Em cachê Tá? Vai utilizando o Windows Vai armazenando essa memória no cachê E você vai percebendo que o Windows Vai ficando lento Porque vai faltar a memória RAM Para outras atividades Que você queira realizar Então Qual que é a ideia? Você experimenta o seguinte Está usando o Windows 11 Poxa, ele está ficando lento O que eu faço? Clicou com o direito Certo? Vem aqui e faz uma limpeza de memória RAM Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o download da ferramenta Ela vai estar aqui, ó Ela vai vir compactada Você descompacta Não há necessidade de instalação, tá? Ela vai apresentar para você Dessa forma que está aqui, ó Com dois executáveis Certo? Aqui, ó Tá, então Vamos lá Vamos explicar Basicamente a mesma videoaula Que eu fiz Há dois vídeos atrás Vai acessar O editor de registro Vou deixar o link na descrição do vídeo Para que vocês acessem o caminho Diretamente O que você vai fazer? Vai lá no Shell Clicou com o direito Certo? Vai em novo E cria uma chave Põe o nome que você quiser Vou colocar, sei lá Liberar RAM Tá? Um exemplo Estou usando o computador Tá lento Vou dar uma liberada de RAM Que está armazenada no cachê Criou a chave Clica em cima dela de novo Vem em novo Cria outra chave Que é o nome de Command, tá? C-O-M-M-A-D Desse jeito Certo? Clica com o direito Nessa chave Vem em novo Desculpa Clica na chave Vem aqui em padrão Aqui em cima, ó Aí você vai lá no caminho Onde está o executável Do Reduce Memory Que é aqui, ó O que você vai fazer? Põe aqui no X64 Cliquei com o direito Copiar como caminho E coloque, ó O que ele vai fazer? Vai criar a chave No menu com texto Ela vai estar aqui, ó Desse jeito aqui, ó Vamos aguardar ele carregar Aqui, ó Vamos supor Estou usando Windows Estou fazendo uma série de tarefas Estou percebendo que ele está ficando um pouco lento Poxa Eu preciso dar uma liberada Nessa memória RAM Que está armazenada no cachê Vem aqui, ó Liberar RAM Otimizar Ele vai liberar mais RAM Para você usar em outras atividades E aqui é bem legal Que a gente dá algumas informações Bem interessantes Total de memória Usada Livre Bem legal mesmo, tá? Então Começou a arrastar Perceber que ele está ficando lento Vem aqui E dá aquela otimizada Uma dica bem legal Espero que vocês tenham gostado Você gostou Deixe seu joinha Para fortalecer o vídeo Para o canal Ou se gostou Me inscreve Você gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos Tá bom? É isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus